O que você sabe sobre Aston Rosenbridge? Aston Rosenbridge? Cara, eu já ouvi isso em algum lugar, velho. Agora não me tá me remetendo nada não. Isso aí, Aston Rosenbridge, é... É coisa de buraco de minhoca, né? É, sim, sim. Aston Rosenbridge é o wormhole, né? É. É porque teve um filme da Netflix há um tempo atrás, que a gente tava falando de Alma, né? Que eles usaram a teoria de Aston Rosenbridge pra criar, tipo, produzir almas falsas pra usar como uma arma de guerra. Aí gerou uma polêmica na época, teve uns cientistas que discutiram, chamam Spectre, Spectre. Na Netflix é um filme bom. Spectre, isso aí aparece no 007, né? Spectre é a organização lá. É isso mesmo, Spectre. É um filme legal até, da Netflix. Como chama esse aí? Spectre mesmo. Ah, Spectre. Aí eles usam esse conceito do Aston Rosenbridge, pra tentar explicar fisicamente essa materialização de... Depois eu vou ver, sim. Mas é aquilo que a gente falou do buraco de minhoca, velho. É um negócio bem teórico, assim. Não me parece que é possível usar isso pra nada, não. Tá, então vamos lá. Tem mais bomba pra você aqui. Eu quero falar um pouco agora sobre o Demônio de Laplace. Putz, isso é legal, hein, velho. Isso é bem legal. Já ouviu falar disso aí, Guru? Já ouvi, mas não sei nem do que é. Cara, o Demônio de Laplace é basicamente o seguinte. É uma viagem bem interessante, assim, né? Pra algumas pessoas, cara, Deus é um ser que tem uma capacidade computacional tão incrível, mas tão incrível, que ele consegue prever tudo que vai acontecer daí pra frente. Tipo, você tava falando disso antes, né, cara? Sei lá. Eu vivi tudo que eu vivi até aqui, cara, e chega uma hora que, diante de uma decisão, é quase que inevitável a minha escolha, assim, né? Como se você quase não tivesse livre-arbítrio. Porque, cara, dado todo o seu contexto, como foi a sua experiência na escola, ali sem aquilo, chegou um momento de decisão aqui. Você pode ir pra cá, pra lá e pra cá. Mas, dado todo o seu histórico, velho, é quase, por mais que você não saiba disso, né? É quase 100% de chance de você ir pra cá. Porque você não vai ter a capacidade computacional, mas, enfim, tudo te levou àquilo e tal. Então, é como se tudo fosse meio que determinístico. Tipo assim, isso vem da seguinte ideia. A física clássica, cara, as leis de Newton lá e tal, elas são totalmente determinísticas. Ou seja, aquilo que eu tinha falado aqui no início, cara, se eu jogar esse copo pra você e eu souber exatamente a força que eu joguei, a velocidade inicial dele e tal, a massa dele, etc., eu consigo prever todo o caminho dele até chegar até você. Então, a física, ela te dá todo o futuro de uma partícula sabendo o estado inicial dela. Então, se eu conheço as leis da física, a leis da gravidade, as leis do electromagnetismo, tudo que vai influenciar no movimento da coisa, e eu sei onde que ela estava inicialmente, você sabe todo o futuro dela. As leis da física te permitem girar a máquina, fazer a conta e descobrir a trajetória dela. Então, você sabe exatamente assim em cada ponto que ela vai estar, etc. Então, isso é uma física que a gente chama de determinística. Aí, o demônio de La Paz é o seguinte, cara. Tem um livro do La Paz que se chama Ensaio Filosófico sobre as Teorias da Probabilidade. Se eu não me engano, é nesse livro que ele comenta isso mesmo. Mas, enfim, ele fala assim, cara, peraí, se as leis da física são determinísticas, se elas funcionam de um jeito que, se eu sei o estado inicial do sistema, e se eu conheço todas as forças que atuam nele, todas as demais leis fundamentais da física, se eu consigo prever todo o futuro dele... Então, peraí, cara. A física tem a capacidade de prever o futuro das coisas, né? Aí, ele fala assim, mas, peraí, se eu consigo prever o futuro de uma bola de tênis que eu jogo para você, né? Prever qual é o caminho dela. Mas o que a gente é? A gente é formado por um tanto de bolas de tênis, né? Bolas de tênis pequenas, né? Elétrons, próteses, etc. Então, peraí, se a gente souber, se tiver um ser que tem uma capacidade computacional incrível, que, diferente da gente que está começando agora a descobrir as leis da natureza, as leis da física, que o cara sabe todas as leis da física, ele sabe exatamente como a gravidade funciona, não como o Newton achava ou como o Einstein achava, mas ele sabe do jeito assim que é mesmo. A gente está tateando, tentando descobrir, mas o cara conhece. Então, se ele sabe todas as leis, se ele tem uma capacidade computacional muito grande, cara, ele consegue prever todo o seu futuro. Porque se você é só um conglomerado de átomos e os átomos são governados por interações físicas e tal, eletromagnéticas, não sei o quê, então, do mesmo jeito que eu consigo prever o futuro do movimento de uma bola que eu jogar até você, eu consigo prever todo o seu futuro. Cada decisão que você vai tomar, cada coisa, tudo está determinado por leis da física. faz sentido? Essa é uma visão filosófica que o pessoal chama de reducionista. Quando você consegue reduzir todo o ser humano e sua existência a leis fundamentais, interações físicas. E aí isso ficou conhecido, o Laplace não deu esse nome, mas isso ficou conhecido como o demônio de Laplace, a galera que deu esse título. O demônio seria esse ser que teria essa capacidade computacional incrível de pegar cada átomozinho que forma seu corpo, jogar na máquina ali que computa as leis e isso vai te falar qual que é o café da manhã que você escolheu tomar hoje. Porque tudo é determinado por leis físicas e tal. E aí tem dois problemas aí só nessa visão do demônio de Laplace, né? Fez sentido o que eu falei ou não? Sim, total. Então essa ideia de você prever o futuro e tal através de leis da física, né? Os dois problemas são, primeiro, nem todo mundo acredita nessa visão reducionista de que, cara, beleza, existem as leis da física e tal, mas talvez o ser humano seja mais do que isso. A consciência e tal é mais do que algo determinístico que é determinado única e exclusivamente por forças elétricas entre elétrons num átomo, sacou? Nem sempre você consegue reduzir tudo a interações físicas fundamentais. É uma questão mais filosófica do que física mesmo, né? Isso que eu estou chamando de reducionismo é uma vertente filosófica. De quem acredita de que tudo são interações físicas fundamentais tem quem não acredite. E a segunda coisa é o seguinte, ainda que você seja reducionista, isso foi na época do Laplace, né, cara? Na época da física newtoniana. Depois veio a física quântica, 1900 e... Surge em 1900, 1900 exatamente com Planck, né? Ela vai evoluindo ali até 1950 e tal. E a mecânica quântica ela é zero determinística, na verdade ela é probabilística. Na mecânica quântica você não consegue, por exemplo, pega um elétron, se eu jogo ele pra você, não existe o conceito de trajetória. Não dá pra você traçar o caminho que ele tomou, porque o elétron não tem uma trajetória. O que eu posso dizer no máximo é qual que é a probabilidade de ele estar nesse ponto num certo instante. Então a mecânica quântica ela é baseada na álgebra linear e no estudo da teoria de probabilidades. Então tudo que você pode descrever é a sua probabilidade de uma coisa acontecer. Então eu fiz um experimento e eu sei que tem uma probabilidade de 80% do resultado daquilo. Então ela já é uma física completamente diferente da determinística, né? Exatamente oposto, ela é probabilística. Então dentro dessa física, se a própria teoria não te permite saber com precisão as coisas, se a própria teoria é só probabilística, então não faz sentido mais esse argumento do Demônio de Laplace, porque as leis físicas não são mais totalmente determinísticas. não te permitem determinar exatamente cada passo de onde o cara está. Não, ela só te permite determinar a probabilidade. Então no meio do caminho tem muita coisa que pode acontecer, né? Então haveria uma liberdade aí nesse sentido para o livre-arbítrio para você escolher. Porque o universo não seria intrinsecamente determinístico. Pô, falei demais aqui, velho. Fez sentido aí? Fez. Só que aí o problema é que tudo que a gente aprende na física prova que ela é determinística. Tudo você consegue calcular a partir do ponto inicial e da energia aplicada. Então, mas isso na física clássica, na física que todo mundo que está escutando aqui estudou e tal, se você for avançar um pouquinho mais da mecânica quântica, que é uma das grandes teorias responsáveis pela maior parte das descobertas recentes, ela é probabilística, saca? Ela não é determinística. Então já dá esse pau. Mas é isso, assim, a própria física se mostrou não ser 100% determinística. A física de algumas coisas é, mas de outras não. Então, se tem coisas que são determinísticas e outras probabilísticas, então existe um espaço no meio do caminho aí para o livre-arbítrio. Mas é o que eu falei também, é o ponto de vista filosófico. Mesmo sem essa física probabilística, eu não sei, eu não acredito tanto no reducionismo. Me parece que é aquilo que eu falei com você da consciência do ser humano é mais do que só juntar um tanto de átomo maluco, né? O que vira a consciência, a vida, que foi uma das primeiras perguntas que você fez, né? Me parece ser mais do que só interações físicas fundamentais, sabe? Mas aí, onde que a gente observa e a gente prova e a gente consegue atestar efetivamente a mecânica quântica? Cara, a mecânica quântica tem experimento para caramba, né? Hoje em dia, a gente estava falando aqui mais cedo, o Guru perguntou lá sobre acelerador de partículas e tal, a maior parte dos experimentos ali são ou relativísticos ou quânticos, porque você está fazendo experiência com partículas pequenas, mas basicamente a física quântica é a física das partículas pequenas. A galera percebeu, foi, cara, ah, beleza, a gravidade lá governa como que a Terra gira em torno do Sol, essas coisas, beleza. Agora, quando a gente olha para o mundo pequeno, cara, para elétrons, prótons, quarks, essas coisas muito pequenas, menores do que o átomo, a física desses caras é completamente bizarra, totalmente diferente das coisas macroscópicas. E aí é até difícil de você constatar, tipo assim, você não consegue fazer um experimento hoje ali para provar a física quântica porque a física quântica é a física das coisas ultra pequenas, você precisa de muita tecnologia, você precisa de um acelerador de partículas, muitas coisas para fazer experimentos que te permitam, vamos dizer assim, evidenciar, né, as consequências daquela teoria. Mas enfim, hoje em dia já tem muita coisa feita em acelerador de partículas, em estudos de partículas subatômicas que evidenciam várias consequências da física quântica. Inclusive, na real, hoje em dia tem muita coisa em física quântica que é muito importante de coisas que a gente usa hoje. Me fugiu o nome, transistor, por exemplo, é uma parada que é pauta na física quântica. Outro dia eu estava lendo, cara, uma reportagem, eu não lembro agora da porcentagem, mas é coisa tipo assim, sei lá, 30% do PIB norte-americano é baseado em física quântica, ou seja, das tecnologias que eles vendem, exportam, não sei exatamente o que que seria esse 30%, mas 30% de tudo que eles estão vendendo e girando economicamente ali, envolvido na tecnologia deles, tem física quântica no meio ali. Não sei exatamente cada coisa que é, mas enfim, basicamente é uma parada que está presente no nosso dia a dia hoje, por mais que a gente não tenha ciência, né? Não, mas então, mas é isso que eu queria que você pontuasse para a gente. Algum exemplo de como a física quântica afeta a nossa vida no dia a dia, de algo, ou não necessariamente no dia a dia, mas que é algo, é um fenômeno que é observável, talvez. Eu acho que, o que eu te falei, existem algumas tecnologias, transistos, algumas coisas que, às vezes, estão presentes no seu celular no seu dia que você não se dá conta, mas eu acho que não existe, cara, nada que você possa fazer, deixa eu fazer uma experiência para ver a física quântica no meu dia a dia, acho que de fato não existe, é igual esses negócios do tempo que a gente estava falando agora há pouco, o tempo passa diferente dependendo do campo gravitacional, cara, você não consegue fazer nenhuma experiência para detectar isso, e isso passou batido durante a maior parte da história da humanidade, só agora no século XX o Einstein foi estudar isso, por quê? Porque realmente para esses efeitos eles se manifestarem, você precisa estar a pelo menos 10% da velocidade da luz, cara, que seria 30 mil km por segundo, então assim, 30 mil km em um segundo, você não andou nem perto dessa velocidade, então nenhum efeito relativístico ele aparece no seu cotidiano, para a galera fazer esse experimento de que de fato para comprovar que o tempo passa para diferentes observadores, a galera teve que mandar para o espaço relógios atômicos extremamente precisos para computar uma diferença de tempo muito pequena, tipo os microsegundos que o Gui estava falando lá, entendeu? Então a galera comprova, então é tudo muito pequeno, muito preciso, porque os efeitos só se manifestam quando você está em velocidades muito próximas da luz, isso para a relatividade, mas para a física a gente também tem esse problema, que os efeitos só se manifestam quando você faz experiências com elétrons, e ninguém tem como em casa fazer experiências com elétrons, sacou? Então é um negócio que realmente mais uma vez também foi surgir só no final do século XX, cara, porque era um negócio que a galera primeiro teve que descobrir lá o elétron, o Thomson lá em 1800, alguma coisa, entender que é o atender várias coisas para quando os caras sacaram como é que funciona, desenvolveram tecnologia para fazer experiências com essas coisas ultra pequenas, aí que eles viram algumas bizarrices também, então, enfim, é um negócio que foge bastante, essa física ela foge muito do nosso cotidiano aqui, da nossa experiência corriqueira, pois trata dessas coisas mais abstratas, né? Mas se você pudesse, cria um verbete agora, uma definição bem objetiva, porque a gente escuta todo programa, alguém evoca a física quântica aqui. Mas eu acho que ela é evocada justamente por isso que eu falei, como ela é complexa, muito complexa do ponto de vista matemático, e é um pouco abstrata, não é um negócio que está tão presente no seu cotidiano, ela é a física das coisas muito pequenas, chega uma hora que, cara, qualquer um que lançar o quântico no meio, ganha uma credibilidade, porque ninguém tem como questionar. Se eu chegar e falar assim, cara, eu tenho aqui um copo quântico, ele gela a sua água muito melhor do que qualquer outro copo. Se você botar a fé em mim, você vai falar, esse cara é físico, ele deve ter o copo quântico. Mas justamente porque ninguém sabe o que é física quântica, né? O Richard Feynman, que eu citei aqui, ele ganhou o prêmio Nobel que eu falei, foi um grande físico, o prêmio Nobel dele foi na eletrodinâmica quântica, então ele estava estudando física quântica misturado com o eletromagnetismo e tal, e ele fala, cara, se você acha que você entendeu o direito da mecânica quântica, então você não entendeu nada da mecânica quântica. Os próprios físicos tinham muita dificuldade de interpretar algumas coisas, igual eu falei do Schrodinger que estava criticando uma coisa com o experimento, então a física quântica é muito complexa, é muito difícil, por isso que ela facilmente entra em qualquer lugar e todo mundo meio que aceita porque, pô, você vai questionar um cara que ela falou que o copo é quântico, para você questionar o cara, você tem que saber que é física quântica, mas, cara, como é a parcela ínfima da população quântica que é, isso aparece em tudo que tem contexto, mas foi mal, eu te interrompi, você pediu um verbete? Não, porque é o seguinte, eu já encontrei um anúncio, inclusive, de um colchão quântico, que é um colchão que tem eletroímãs dentro e você liga na tomada e ele começa a exalar ali, emitir ondas eletromagnéticas pelo colchão que vai afetar o seu ser, os seus chakras e não sei o que, pô, você vai ter sonhos não umbralinos igual o guru tem, é o colchão quântico, então, é isso que eu queria, faz uma definição rápida aqui para a gente fazer um corte, o que é exatamente a física quântica, só para a gente entender se o colchão é quântico ou não é o... o travesseiro da NASA. Não, tem um negócio que é de cabeça, que é um estimulador quântico de folículos capilares, que você bota aqui e ele joga eletromagnetismo. Faz crescer cabelo. Isso, isso. É a vulgarização da palavra quântica. É isso. Então, vamos lá. Cara, basicamente, a física quântica, ela é o estudo das leis que governam as interações das coisas pequenas, é a física do mundo macroscópico, quando eu falo pequeno, não é assim, tipo uma formiga, tipo... a física dessas coisas muito pequenas, ela é bem diferente da física que a gente tem a experiência no dia a dia. Então, assim, as leis da física que vão influenciar o movimento desse objeto aqui, o movimento da Terra em torno do Sol, elas são muito diferentes do funcionamento dessas partículas muito pequenas. Então, basicamente, isso é a física quântica. Tá, então, usa-se esse termo quântico só para definir a área de estudo. Isso. Exatamente. Só? Exatamente. Só que as leis ali, elas são muito diferentes. Igual, assim, eu te falei, aqui a física das coisas macroscópicas são determinísticas. Eu consigo saber daqui três meses e meio onde que o asteroide vai estar, que a NASA está observando lá e tal. Então, é 100% determinístico. Já no mundo microscópico, pequeno, as leis são probabilísticas. Então, a física, ela é muito diferente lá e ela é muito complexa. Tipo assim, o cara exige muito conhecimento de cálculo integral diferencial, de álgebra linear, de teoria das probabilidades para você começar a entender o que é a física quântica. E a grande questão é por ser algo completamente complexo, muito abstrato e de uma coisa que você não consegue ver a olho nu, pegar e tatear, porque é do mundo microscópico. Então, deixa eu fazer uma experiência para ver como é que ela funciona. Não, isso aqui não vai te mostrar nada de física quântica, sacou? Então, como ela te fala de uma coisa mais abstrata também, chega um ponto que quase ninguém tem conhecimento disso, isso é abstrato, não está tão presente no seu cotidiano e, cara, qualquer coisa que levar ao rótulo de quântica, pelo fato de quase ninguém entender sobre isso, a maior parte das pessoas meio que aceita e fala, beleza, esse aí colchão e deve ser o quântico mesmo, quem sou eu para questionar? Porque você tem que entender de cálculo integral diferencial, álgebra linear, teor das probabilidades, para você questionar o cara que falou, você vai falar, deve ser quântico essa porcaria, não tem como entender. Então, assim, para quem estiver vendo esse corte aí, talvez a recomendação é, cara, desconfie do que vem com o nome quântico porque foi uma vulgarização mesmo, cara, quase tudo hoje leva essa palavra, é tipo, é o novo, assim, ultra, basta, não sei o que, né, quando o pessoal lançava aqueles produtos polishop, é o ultra, não sei o que lá, agora é o quântico, que entrou no meio, sacou? É um sinônimo de ultra, blaster, master, mega legal. Mas aí, a gente tem uma, talvez uma única faceta do uso do termo quântico que faça sentido, que seria da computação quântica. Isso existe. Porque ela deixa de ser zeros e uns, que é o determinístico, talvez, para ser probabilística, né, então não é zeros e uns ou zeros e uns ou uns e zeros ao mesmo tempo. Ela não está limitada dentro da computação binária. Na verdade, tem muita coisa quântica que faz sentido, assim, não é tudo que não faz, assim, a maior parte das coisas que a galera está vendo na internet não faz realmente uma apropriação do termo quântico que não é científico. Mas, enfim, se você entende bem essas coisas aqui quânticas, você pode aplicar isso em muita coisa. Por exemplo, computação, dá para você mudar a forma de fazer computação usando física quântica, dá para você usar a forma de mudar tecnologias que estão presentes no seu celular usando física quântica, igual a gente comentou, sei lá, 30%, se eu não me engano, que eu li lá, do PIB norte-americano é pautado em desenvolvimentos que venham oriundos, né, de tecnologias que vieram do estudo da mecânica quântica. Então, a física quântica se aplica em muita coisa, não só a computação quântica, não, mas é isso. A maior parte das apropriações que são feitas são não científicas, né, esse é o cuidado que a galera tem que tomar. Só que é um cuidado difícil, porque justamente é uma parada meio desonesta um negócio ali, um nome que quase ninguém vai saber criticar se é ou não é, e leva um... É quântico esse negócio, deve ser bom. E engraçado que virou, assim, do nada, porque é quântico, você pensa assim, há um tempo, o que significa isso? Quântico significa quantizado, é o negócio do saco de arroz. Um saco de arroz, dois, três, vem em quantidades específicas, é isso que significa quântico. Ninguém para para pensar o que significa quântico. Mas, enfim, a física das coisas pequenas é isso, a energia dessas coisas ela é quantizada. Então, a partícula só pode ter energia um, dois, três, quatro, ela não pode ter energia de um e meio. Então, tem várias coisas desse mundo pequeno que é quantizado, que vem em quantidades, mas, de repente, quântico só virou um sinônimo de legal. Pô, só que é quântico, então deve ser doido demais. Não, cara, quântico significa parada quantizada, vem em quantidades específicas e não contínua, mas virou, enfim, adquiriu o significado culturalmente de uma parada que é foda, né? Se é quântico, vamos embora que deve ser bom, né, velho? É, esse programa é quântico. Esse programa é quântico. É, por aí, velho, por aí. E aí, tá? O que que é quântico, Guru? É, o estudo de coisas menores que a gente não consegue ver no dia a dia, não é? Não tem, é, pegar, assim, a física clássica e aí, realmente, algumas pessoas até talvez possam conseguir mexer com física quântica, nem vão saber, ou são charlatões que estão se apropriando disso para vender travesseiros da NASA ou colchões milagrosos que vão me tirar do umbral.